Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, no caso que seria vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inscrição por videoconferência. Então vamos fazer um ponto aqui. A testemunha fala assim, eu não quero prestar depoimento na presença do réu. Falou lá fora para o oficial de justiça. O oficial chega e fala, doutor, a testemunha falou que não quer prestar o depoimento na presença do réu. O juiz tem que tirar o réu da sala naquele momento, chamar a testemunha e falar para ela, por que você não quer prestar? Ah, não quero prestar porque eu tenho medo dele. Isso vai impedir de você falar a verdade aqui? Vai impedir de eu falar a verdade. Então temos o caso que está aqui. Tenho medo dele, tenho temor e isso me impede, me prejudica de falar a verdade do meu depoimento. Então o juiz vai ter que verificar se essa situação aqui existe. Existe. O que ele vai fazer? Ele vai inquirir a testemunha por videoconferência. Ele vai falar assim, então leve a testemunha lá para a sala de videoconferência e a gente vai ouvir ela por lá. O seu réu vai assistir o depoimento dela através da videoconferência na sala. Ou, eu acho que seria até plausível você inverter isso. Falar, olha, deixa o réu então na sala de videoconferência, ver o depoimento dela e a testemunha fica aqui para facilitar as perguntas que a gente pode fazer, para que ele tenha acesso a essa pessoa. E aí vem o finalzinho aqui, ó. E somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então presta atenção. O réu só sai da sala se não der para fazer a videoconferência, tá? Você vai perguntar, excelência, você não tem videoconferência aqui no fórum? Não é feita nenhuma? A audiência por videoconferência no fórum? Se ele falar assim, não, não é feito. Ok? Ele fundamentou, tá? Então sempre você vai fazer o seu pedido. Se ele falar que é para fazer oralmente, você vai fazer oralmente. Se não, você vai falar, excelência, eu quero fazer minha manifestação aí. De acordo com o artigo 217, eu requeiro que a testemunha seja ouvida por videoconferência, tendo em vista que o fórum possui o sistema de videoconferência e o réu permanecer na sala. Ou que a testemunha permaneça na sala e o réu na sala de videoconferência, podendo assistir a todo o momento aqui a nossa audiência. E se for o caso, aqui que tá sacada. Se ele falar assim, não, aqui a gente não tem esse sistema. Você fala, excelência, eu posso ligar para o réu através do meu celular, fazer uma videochamada com ele, para que ele possa ver. Ou então, eu ligo no telefone, ele fica do lado de fora com o telefone, para que ele possa ouvir, pelo menos, o que essa testemunha vai dizer. Então, olha só, não tem a impossibilidade. Você põe isso no seu requerimento. Requeria isso, 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 isso. E deixa o juiz negar. Se ele negou, você tem o solicitamento de defesa aqui, para você poder alegar depois. Adoção de qualquer das medidas previstas no capo desse artigo deverá constar do termo. Então aqui tem que constar do termo. Pode ser oralmente? Pode ser oralmente, sem problema nenhum. Assim como os motivos que a determinam. Então, os motivos que levaram a determinar essa retirada do réu da sala. Durante o depoimento da testemunha, pode surgir uma nova resposta que a defesa não esperava. Ou uma informação nova. Aqui não tinha conhecimento, mas o réu tem. Então, vamos supor que você tá lá, sentado, e de repente a testemunha fala assim, não, mas o réu tem um carro prata de placa tal. Ele sempre usa esse carro. Aí, o que vai acontecer? Você vai simplesmente falar assim, ó, excelência, pela ordem, eu preciso consultar o meu cliente para continuar ativo. Essa informação é completamente nova, eu preciso falar com ele, você retirou ele da sala. Eu peço um minuto para que eu possa sair, confirmar uma informação com o réu, para poder arguir com a testemunha. Provavelmente o juiz não vai deixar-se fazer isso, tá? Mas consta o seu pedido lá, porque tem o cerceamento de defesa, se ele não deixava-se fazer isso. Nesse caso, o advogado poderá pedir ao juiz uma rápida suspensão durante o depoimento e se dirigir-se ao réu para, possivelmente, indagar a testemunha a respeito do que interessar a defesa. O réu não pode falar em momento nenhum na audiência, tá? Ele vai ficar quieto lá atrás. Porém, você pode deixar ele do seu lado ali, o réu fica ali, se pede para o réu ficar do seu lado. Você pode conversar baixinho com o réu sem problema nenhum, a todo momento. Ele só não pode falar para atrapalhar, falar para interromper a testemunha nem nada assim, mas ele pode te contar ali no seu ouvido alguma coisa. E não tem problema nenhum você pedir para o juiz superar, tá? Excelente, só um segundo, quero consultar um negócio aqui. Você vira falar com o seu cliente ali rapidinho, volta e faz a pergunta, tá? Não tem problema. O réu estará, sim, exercendo a autodefesa de forma indireta, não havendo limites dessas suspensões, devendo se utilizar o bom senso. O Estado tem o dever de assegurar ao réu preso o exercício do pleno direito de defesa. O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar sob pena de nulidade absoluta. Aqui, eu trouxe uma jurisprudênciazinha para vocês. No caso seguinte, o Estado não trouxe o preso. Pode ouvir? Não pode, tá? A não ser que você concorde como defesa, mas às vezes não é interessante. Às vezes não, quero que o réu venha ou fique por videoconferência, tá? Então, o réu tem o direito de permanecer aqui.